Goku e Frieza fora do boost do PVP ainda são insanos? Veremos. Como vocês já sabem, ou pra quem não sabe, Goku e Frieza, os top boys, saíram do boost featured do PVP e agora vamos ver se eles são bons mesmo ou se eles eram carregados, entre aspas, pelo boost do PVP. No meu caso, não tem erro. Mano, mesmo com 3 estrelas, eles sempre foram bem insanos quando eu testei e como eles, obviamente, só estão 3 estrelas, é a melhor forma de eu testar. Não vai ter nada, digamos, pra apoiar mais um boost ou algo do tipo. Ou seja, o único buff, digamos assim, que ele vai ter, ou um dos únicos, é justamente a equipe ridícula que o pessoal mais estava utilizando e é justamente onde eles causam um dano simplesmente ridículo, absurdo, absolutamente insano. E é justamente nessa equipe que eu vou testar a Monopurple com o Vegito e também com o Goku e, claro, os top boys, que sempre foi insano. Os equipamentos eu tô usando os de sempre, sem enrolar, partiu pros PVPs. Não entendi a equipe, mas... é uma equipe. Não, né? Aí você exagerou um pouquinho, né? Isso aí. Vai trocar já? Não. O dano não tá ruim, não. Começamos extremamente bem. Eu acho que deu tempo. Tá bom. Tamos juntos. Olha o dano disso. Não precisa de features bom não. Não precisa, não precisa. Meu Deus do céu. Bizarro. 2. 2. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 9. 10. 10. 10. Sim... Claro... Segue com a senhora. Não sei. Não sei. Segue com a senhora. Não sei. Não vai ser mais rápido! Não vai ser mais rápido! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Eu vou mostrar um pouco! Vocês têm se expressando os contratos de Acabalcão? Não! Estão sinfonos! Estou indo! Ensina-o! O que? É muito bom! Vou passar por fim Será que deu tempo? Provável Não esquivou, dei sorte Não pode ficar a mesma! Vai ser difícil! Vai ser difícil! Dá pra ter a noção! Preciso de uma perfect advantage! Se eu tivesse ganho! Ah! Fui muito rápido! Não sei! Porque eu errei! Aplausos Não, não! É o último, mas você pode trocar, cara. Ai, minha... Enfim de Furnace! Enfim! Um ataque estiver. Que fecha no jogo de fazer. Ação de CD... Uhul. Formado no dentro. Agora. Ah! 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 Acaçam! Acaçam! Pensem! Temos que esperar um pouquinho de vida! Ah! Levou! Agora sim, a gente tá um pouquinho mais livre na RR! Um pouco, porque né... Top Boys! Ah! Agora, joga! Ii... Sabia que não tinha o que fazer, mas... O que eu não tinha a escolha? Tudo bem... Tá... Ah... não deu tempo de trocar, velho Reage muito... Devagar, eu acho que a Anic Gage tava... Acho não, ela tava Agora eu vacilei Tô lento Tô com sono Tô com reflexo Atrasado Ah, não ia dar não, deixa a queda Fiz certo Deu bom Leva Ah, caramba Tô com risoto, filho Tamo junto, filho Tá louco Pedi porque quis Tá louco, mano Vocês estão entendendo? Uma jogada, eu ganhei a partida com uma jogada Dos top boys Tamo junto Mais uma equipe extremamente chata Pra variar A única coisa que tem mesmo Reclamo, não Exatamente Ele vai ter que trocar Você tem que trocar Não troca, não Ele teve que trocar Estourei 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 Combo inacabável Ah, excelente Não tem especial move Só não tem que aí foi perfeito É lógico Não podia ser tão perfeito, né? E aí Bom, eu não posso usar um flash Não vou usar isso de novo, não Não tô louco Tinha que ter destruído Tinha que ter destruído Não tinha Mas os caras têm a obrigação de fazer isso Eu só esqueci mesmo Porque sempre destrói Toma aí, né? Tomar uma ult da hora agora Provavelmente Nossa, olha o dano disso Meu Deus Tá louco, velho Não é possível isso O que você fez? Você fez tudo certo e fez errado Se você fez tudo certo e fez tudo certo Por que, mano? Que é, Valo Tegosuite salvou E já tinha troca? Ah, mas tem a redução do subcata É verdade Ótima Capaz de tankar tudo ainda Vai tankar, né? Não trocou Claro, não tinha como ele trocar Mas vai saber Mas é capaz dele aí tankar também Não, mentira Tá Aí foi meio triste, na verdade Mas tudo bem Eu podia acertar só pra Sabe Só pra ter um tchan O Goku tava full life Esse que é o problema Tá, tamo junto Arregaçou Olha o dano disso, mano Ô, rapaziada É três estrelas, mano Tá ligado? Sem os boosts de feature Já é incrível Bom, ele trouxe o Bull Ótima notícia Para o Vegito Nada além disso Como eu disse Ótima notícia Para o Vegito Se não trocar, filho Viragem de base Tomou Qualquer um O que eu queria mesmo era usar o Especial Move no Black com os Top Boys Ah não Claro Meu Deus Eu não gosto disso não Nada paraliso Não deu Tamo junto É Seja Não Não Mas Você Uma Uma Não passa, não passa, não passa. O que é isso? Eu posso ficar de boa também. Tancou o RR. Ele vai ter que fazer a ult. Eu acho que tancou a ult. Isso. Faça exatamente o que eu quero que você faça. Que aí nós tamo junto. Mal usei os Top Boys nessa. Mas eu usei, mas... Né? Vai, vai, vai. Excelente. Pô, é um mecanismo. Não vai, vai. Não vai. Eu não quero sair quanto eu tô falando. É, mas ele também não deu não. Ah, mas ele não deu. Um minuto mais ou menos, eu não quero que... Um minuto mais doido. Um minuto mais. Para mim, eu quero que você faça. Um minuto mais doido. Um minuto mais. Vamos subir. Pronto. É, não ia dar pra puxar outra carta, é melhor fazer o RR logo, né? E eu vou perder o RR. Ele já usou a última, não tem problema. Só pra dar emoção a mais, né? Não perdi. Enfim, rapaziada. Basicamente esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E bom, a pergunta que era pra ser respondida no vídeo era... Top Boys são bons sem os Featured Boosts do PvP? E a resposta é sim. Eles continuam sendo ridículos. Inclusive com essa nova atualização a gente tem uma transição agora na Wimpose. Curiosidade aleatória. Mas enfim, rapaziada. Mano, eles continuam ridículos e vão continuar ridículos por um bom tempo. Se você tem eles estrelados ainda, não precisa nem falar nada. Enfim, vou ficando por aqui. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho